Boa tarde, Piazada. Tudo bem com vocês? Meu nome é Agu, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre uma questão um pouquinho polêmica. O brasileiro é conservador ou preguiçoso? Deixe sua opinião aí nos comentários que eu vou dar a minha aqui no vídeo, beleza? Então, o que eu vejo, eu vi e estou vendo hoje em dia? Quer dizer, cara, você falar sobre investimento em ações da Bolsa de Valores é algo surreal para a maioria do pessoal. Nossa, mas como assim investir em Bolsa de Valores, comprar ações de uma empresa? Sendo que é a coisa mais simples do mundo. Você vai lá numa corretora, abre uma conta e vê lá. Quanto está valendo a Petrobras? Está valendo 35, 40 pila. Compre uma ação de Petrobras. Quanto está valendo uma Itaúsa? Uma Itaúsa? Ah, se você é dono de uma parte do Itaú, tu vai pagar 10 conto. Ah, quanto que vale a empresa aqui de energia do meu estado? Vai depender de cada estado. Então, você pode se tornar sócio dessas empresas muito fáceis. Outra coisa, investir num CDB. Cara, investir num CDB, investir num LCI, investir num LCA, não tem segredo nenhum. Eu vou deixar meu dinheiro aqui por um ano, por dois anos, por três anos. Eles vão me remunerar tantos por cento. No final, eu vou pagar tanto por cento de imposto. Se for um CDB, se for uma LCI ou uma LCA, você vai ser isento de IR. Não tem segredo nenhum. Mas, a grande maioria das pessoas prefere deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Dinheiro que eles estão perdendo para a própria inflação. Você não está sendo remunerado por isso e você está perdendo para a inflação. Então, eu vou pegar essa matéria aqui da InfoMoney. Só para ilustrar aqui, é uma matéria aqui do final do mês 4. Foi lançada faz uns três meses que diz que metade dos brasileiros não investe. Ou seja, 50% da nossa população não investe em coisa nenhuma. E 68% dos que investem aplicam na poupança. Então, isso aqui também não investe em nada. Se a gente for trazer para números aqui, eles têm aqui que 37% da população brasileira investia. E eles pegam aqui e fazem uma tabelinha. que 5% da população investe em fundos privados, 4% em fundos de investimento, 4% em moedas digitais. Olha só, criptomoeda está maior que a Bolsa de Valores já. Que ações é 2%, que tesouro direto é 2% e que a galera que tem dinheiro guardado em casa é 3% da população. Então, essa galera que está guardando dinheiro em casa, essa galera que está investindo em poupança e tudo mais, essa galera está perdendo dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a quantidade de gente investindo em bet, investindo em casa de aposta, investindo em joguinho online, investindo em tigrinho. Isso só aumenta de uma forma exponencial muito grande. porque muita gente quer ganhar dinheiro fácil, quer ficar rico sem trabalhar. Cara, investir é plantar uma sementinha, regar todos os meses com reinvestimento e no final, depois de 10, depois de 20 anos, você colheu fruto. Beleza? E muita gente quer o dinheiro agora. Quer botar 100 ali no tigrinho e fazer mil e ganhou dinheiro e investiu nisso. Beleza? Muita gente está se quebrando nisso, muita gente está se endividando nisso e muita gente está perdendo grana nisso. Então, o brasileiro não é conservador. O brasileiro é preguiçoso, o brasileiro quer ganhar dinheiro fácil, o brasileiro quer ganhar dinheiro sem fazer nada. De quem que é a culpa? Não sei. Talvez o Silvio Santos, que ficou dando dinheiro na televisão para os outros. Talvez a culpa seja do nosso governo, com o programa assistencialista, dando dinheiro para os outros. Mas eu quero que você seja diferente. Você que está aqui nesse canal, nesse canal que a gente fala sobre investimento, nesse canal que a gente fala sobre economia, sobre dinheiro. Então, invista o seu dinheiro de forma consciente. Beleza? Não caia em pira de casa de aposta, de tigrinho, de jogo online, desse tipo de coisa. Beleza? Invista o seu dinheiro onde você vai colher fruto. Tá? Só para a gente finalizar aqui, o Bitcoin está em um preço bem legal. O Bitcoin está R$ 59.300. Bitcoin está dando aqui uma chance de compra de volta para a galera. e eu acho que o Bitcoin vai estourar, sim, nos próximos anos aí, no próximo halving. Beleza? Então, é isso aí. Quer aprender mais sobre economia? Quer aprender mais sobre finanças? Segue esse canal aqui que eu estou dando dica praticamente diariamente aqui para vocês. Beleza? Então, não seja como a média da população brasileira, seja um nível acima. Valeu. Tchau, tchau.